E aí galera, Domingão de Sol, estamos aqui na Queda Livre Boituva E quem veio saltar aqui com a gente? O Leo, Leonardo, veio com mais três amigos pra saltar com a gente Vamos ver como ele tá aí. E aí Leo, seja bem-vindo aqui na Queda Livre, meu velho Tranquilão? E aí a rapaziada que veio contigo aí, quem veio aqui contigo aqui? E aí só os três? Vamos saltar, mas veio mais gente. Não vai saltar não? Hoje não Quero ver, você acha que o marmão jogou tudo capotar? Com certeza E aí 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 Aêêêêêêêêêêêêê! E aí, curtiu? Nimal, animal! Deve ser tão única! Que garoto! Pô! Hoje eu lembro! E aí, men? Meu, animal, super recomendado. Meu, quem não veio, vem, se vira, mano. Perdeu, né, mano? Perdeu, perdeu. Valeu, instrutor aqui, ó. Valeu. Sempre, sempre. Tira pro novo do sofá e vem saltar com a gente. Aí, Léo, valeu. Que é da livre. Que é da livre, aí. E aí, Léo, valeu.